A campanha de vacinação contra a gripe realizada dia 23 de abril a 22 de junho contabilizou 92,28% do público-alvo vacinados em Rolândia. Foram imunizadas 12.129 pessoas. No último sábado, no encerramento da campanha, o evento fechou com a ação do dia D e foram aplicadas 371 doses. A campanha foi encerrada com os seguintes números. Crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, foram vacinadas 2.669, ou seja, 74%. Gestantes foram vacinadas 623, totalizando 95%. Mulheres no pós-parto até 42 dias foram vacinadas 95, totalizando 87%. Já profissionais da saúde foram vacinadas 972 pessoas, 98%. E professores foram vacinados 581, totalizando 108%, quando a meta era para ser de 534. Ainda no público-alvo, foram vacinadas pessoas com doenças crônicas, adolescentes, jovens de 12 a 21 anos sob medida sócio-educativa, a população privada de liberdade e também funcionários do sistema prisional. Rolândia ultrapassou a meta preconizada pelo Ministério da Saúde, como explica Silvana Rai, coordenadora de imunização da saúde. Infelizmente, em todo o estado, não só no estado, mas em todo o Brasil, as crianças menores de 5 anos é que, infelizmente, não foi a contento, né? São 74% no município, mas segundo algumas outras entrevistas que já tiveram, reportagens, em todo o Brasil, infelizmente, é baixa essa cobertura. 92%, segundo a coordenadora de imunização, é considerado um número bom, mas o grupo prioritário deixou a desejar. Primeiro é que essa mudança de clima, as crianças ficam muito gripadas, os pediatras acabam pedindo para as mães esperar, as mães esperam, acabam esquecendo, eu conheço algumas que esqueceram de trazer para vacinar, quando a criança ficou boa, sarou, esqueceu de trazer, né? Então, infelizmente, as mães trabalham o dia todo, ficam nas creches, nas escolinhas, então dificulta. Embora a Secretaria Municipal de Saúde movimentou-se até os CEMEIs, até as escolas particulares, para vacinar essas crianças, né? Infelizmente, não houve uma grande adesão. Aquelas que não são do grupo prioritário, é necessário trazer a carteira de vacinação no dia da vacina. De preferência, a carteira de vacina, para que possa ser avaliado também as outras vacinas, é uma oportunidade de vacinação, né? E um documento para que possa ser preenchida a carteirinha delas. Não há previsão para a termo dessas vacinas, tendo início a partir de hoje, essa vacinação para todo mundo? Não, não. A gente sabe que até sexta-feira pode ser que os estoques não durem, né? A regional, nós solicitamos mais algumas doses para o município, mas a regional ainda também não tem garantia de quantas doses vai poder nos fornecer. Bom, e destes grupos aí, prioritários, né? Elas ainda podem se vacinar? Com certeza. Tem que correr, né? Porque a população está vindo mesmo buscar a vacina, então a gente não tem como garantir mais, porque a campanha se encerrou na sexta-feira, então a gente não tem como garantir. Vamos garantir a segunda dose das crianças. Essa tem como eu garantir. E estas vacinas estão disponíveis em toda a rede municipal, nas unidades básicas? Todas as unidades estão disponibilizadas. E aí E aí